O porto não me donar, foi o amigo Correia Foi ele que te batizou, foi aquele estapor de fábio Foi ele quem te batizou Foi ele quem te batizou E com medo do empate, esta roda no tronco Agora é para ti, para ti E agora é para ti, para ti Tu é cá, com o meu recado Tu é cá, com o meu recado Já ouvi aqui algumas bocas E olha que eras cruzado Quando voltares à minha casa Faz favor de estar calado Senão também vai o Carvalho E assim fico desgraçado Eu por coisa sou culpado Juro na hora, confesso Oh meu colega engenheadas Oh meu colega engenheadas Quando não trazes dinheiro Não te peço, tu não pagas Pensei que era um elogio Pensei que era um elogio Estes estado na tua casa Pensei que era um elogio Para outra vez vou parar Junto às margens do rio Fica aqui o meu salário Meu amigo cantador E que o dentro de mim Eu gravo Que há pessoas com valores Agora para vós Carvalho Não deixo pensar em branco Não usais o telemóvel Para ter mais dinheiro no banco É que eu liguei, oh geadas Não como fazes tu ir Porque há gente que não come Só para não romper o cu Oh geadas de cabrilo Oh geadas de cabrilo Eu sou o teu companheiro Só te rompi duas lascas E com sabor verdadeiro Sei que se fosse o Carvalho Comia um porco inteiro Já o meu colega e Adão Já este colega Adão Que muita gente não conheça Já estive na casa dele Mesmo à hora de missa Só para a mulher não vir Era seguida a choriça Já lhe estava o marmer Vamos viver nesta leia Depois fui contar os choriços Mas só lhe estava o marmer Mas não faça ser na feia Mas não faça ser na feia Que o Adão não é ateu Que o Adão não é ateu Que o Adão não é ateu Já tirei a conclusão São mais andré bons do que eu E agora praticar banho E agora praticar banho A lua haja a minha sorte A lua haja a minha sorte Vezia só um bocadinho Que já estava a ficar velhote Mas olha este cantador Mas olha este cantador Canta sempre à sua vontade O que eu fico pedindo a Deus Que não chegue-se a ninguém lá E esta aí é para a brincadeira E esta aí é para a brincadeira E por aqui eu não me fico E olha aí é um rapaz bem novo O meu amigo segurito E agora é para ti hoje E não te percas no caminho Se um dia te sentes aflito E tu faz conta com o banhinho O homem via já sozinho O homem via já sozinho Não passa a lhe dar jeito E eu vou morrer de ver porquê Que o homem tem tudo feito Tanto como qualquer um Mas nem tudo sou perfeito Não me dá muito obrigado Não me dá muito obrigado Sei que não tens falsidade Estás um pouco envisado Não me dá muito obrigado Não me dá muito obrigado E vou tudo ser de verdade E eu morro além da rua É melhor morrer mais novo Que a vida não continua E que se dar à tua idade Ser uma figura como a tua Portanto eu e morrer Minha vida determina Mas já lhe deixou boas obras 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 E o carro de ti fiaba Porque depois a toda a gente E a ninguém pagas nada Mas agora dissestes numa Que o carro que conduzia Era um carro sem carta Nessa destra uma alegria Diz aqui hoje Ó Carvalho E é que este homem Vecinha Quando é que um carro De carta precisaria Se que o dissés Ó Carvalho No fim eu vou para a montanha Porque isto não para já E o sol lhe dá de brilhar Se não for hoje é amanhã E eu não te reino a cantar O burro também não tem carta Nem licença de circulação Quem tem carta é que é com dúvidas O arredo e é o patrão E agora que o nochei geral da mão Dispõe coisas no lugar Diz aquilo que tens o sentido Para me forem adivinarem O carro não precisa de carta Precisa comer os gás E ter um luto certinho Para fugir passa Para o sol O sol é a pena não estar sol O sol é a pena não estar sol Meus amigos nesta tarde Tu tentaste-os me atingir Mas vês que eu estou à vontade Que meia palavra basta Que meia palavra basta Para um homem quando é fino Para um homem quando é fino É porque ainda tem afinado Olhei o seu ressuscitino Quiseste-me chamar-te-o Quiseste-me chamar-te-o Quiseste-me chamar-te-o Mesmo no fim do teu abraço Mesmo no fim do teu abraço E tu põe-te à vontade Que eu por todo aqui não passe O carro não precisa de carta, falaste bem sim senhor, mas olha para o conduzir, é preciso para o conduzir. Neste carta já não tenho, liga com pessoas amigas, os tenho um Papa Reformas e ele tem um Papa Cantinho. Eu canto para a brincadeira, és tu quem é que me abrigas, e eu canto para a brincadeira. Eu canto para a brincadeira, se fosse a responder a todos, eu cantava a tarde inteira. Com certa filosofia, disse o amigo Carvalho, com certa filosofia. Com certa filosofia, o burro também não tem carta, mas olhai por...